Megazum, 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 sou fã, véi É fã do Megazum? Ai, que fã que você curte a gente Aham, eu amo vocês, esses são muito fãs, eu acho que Adorei Já vim te amar, já vim te arrumar Eu quase que a luz é pra vir, quase tudo que consegui, eu vim te arrumar Beijo na mão de quem quiser, beijo na mão de quem quiser, beijo na mão de quem quiser O que eu sou? Eu sou a cor, e a sensi doごro que eu te deixa pra O que eu sou a cor, e a sensi do voo que eu te deixa pra Fala galera do Mega Zoom, olha só, chegamos no segundo dia aqui do Réveillon Vibe Itaúnas, Dani Lima? Chegamos aqui pra curtir hoje, Fala Mansa. Rapaz, Fala Mansa já é da casa, né, já é de Itaúnas, já é de dançar aqui. Nasceu aqui praticamente, né? Praticamente, né? Hoje eu quero aprender a dançar forró pé de serra de qualquer jeito. É mesmo Dani? Sabe que você vai achar alguém pra te ensinar? Rapaz, eu vou procurar alguém pra me ensinar, vou procurar. Mas não é possível que eu estou em Itaúnas e não vou aprender a dançar forró pé de serra. Vai. Então, quer saber? Se liga no que vem por aí. Roda a vinheta, porque agora é nóis. É nóis papai! Uh! Muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Foi com muito carinho, muito trabalho. Fernandes, meu irmão. Obrigado por você ter acreditado nisso tudo. Feito essa coisa maravilhosa pra gente aí. O Wilson acreditou no projeto. Galera da vila apoiou o tempo todo. Prefeito Chigão. Todo o pessoal da prefeitura, entendeu? Todo mundo ajudando, corpo de bombeiro, polícia, todo mundo. E eu só tenho que agradecer a todos. E agora nós vamos botar a vila de Itaúnas no cenário nacional dos grandes eventos. Muito obrigado a todos por terem vindo. Divirtam-se. Minha família, Fabi, entendeu? Minhas filhas, todo mundo. Valeu, um abraço. Novamente pela primeira vez. Primeira vez novamente. Terceira vez no Mega Zoom. Tato aqui do Fala Mansa. Bicho, a casa de vocês é aqui em Itaúnas. Inauguração da Vibe Itaúnas. Que vibe. Nome bonito, né? Muito legal. O nome tem tudo a ver com a casa. A casa nasceu no intuito de aproveitar o que já está acontecendo na vila, né? E a gente fica muito feliz de fazer parte disso também. Trazer a nossa contribuição para o progresso da vila. Um progresso consciente. E a casa muito linda. Só tem a acrescentar tudo isso, né? Itaúnas sem Fala Mansa não existe mais não, né? Tem que ter no festival, tem que ter no Réveillon também, né? É, bom. Na verdade, eu sem Itaúnas não existo, né? Então, talvez o contrário seja o mesmo também. Eu trabalho para isso, né? Tá todo mundo ansioso para saber quando é que vai sair o DVD aqui em Itaúnas, velho? Pois é, o DVD é só para março, né? A gente fez esse projeto na metade do ano, mas com a intenção de soltar só para o ano que vem, que é o ano de comemoração dos 20 anos da banda. Então, é tudo bem planejadinho para sair direito, né? Tem alguma superstição para virar de ano? Minha superstição é não ter nenhuma, porque senão eu esqueço e aí me dou mal o ano inteiro, né? O que é que você deseja para a galera aí de Feliz Ano Novo? Bom, o que eu posso desejar é o principal, né, cara? Que é saúde para todo mundo, é que todo mundo tenha força para aguentar as dificuldades e força para comemorar as alegrias, né? Isso aí só vem da saúde mesmo e a saúde vem do convívio, né? Do convívio entre amigos, entre familiares. Então, vivam em sociedade e quem está junto de alguém nunca está infeliz. Está sozinho mesmo. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Tato Fala Mansa, agora no Vibe Taúna. Curte aí! Com vocês, Fala Mansa! Com vocês, Fala Mansa Estimuladaux! Vamos ao seu gehto Que lágrimas do Cello Você não pode me tirar Você não pode contar Você já não pode contar Já acontece any 같아요 Não quer que els joias Não esqueça de kongray Se passem do go azar Não se marque festa Não lieci Vem da onde, Paitaúna? Vem de Vitória. Vitória. Tá gostando da cidade? Puta que pariu, bom demais. Tá gostando da casa? Muito boa, a casa ficou ótima. Você gostou da vibe? A vibe tá top. Tudo de falar massa é a cara de Itaúna. É bom vir de casal, né? Solteiro é ruim pra caramba. É, eu nunca vim de solteiro não. Tem 15 anos que eu frequento aqui, tudo casado. Itaúna não, tá de prova. Mas 15 anos de casado ou 15 anos de Itaúna? 15 anos de Itaúna e de casado. São 15 anos de Itaúna e de casal? Mentira, são 14. Errou! Elas sempre gostam de mudar a data, né? A gente sempre erra, né? Sempre erra, sempre erra. São 14 e, se Deus quiser, vão ser 50, né amor? Gosto pra escolher alguma coisa. Dia primeiro, eu quero passar dia primeiro. Mudar de vida. O que você gostaria de mudar na sua vida? A gente viria pra orar em Itaúna. Morar em Itaúna. Gostei, gostei. Oi, miga! Como é que tá o sol? Tá maravilhoso, tá sensacional. Radiante. A conjuntivite não? Nenhuma. Isso aqui é estilo puro mesmo? Estilo puro mesmo. Maravilhosa. Pera aí, deixa eu ver aqui. Você quer pôr? Pode pôr. Rapaz, assim a noite, usar um óculos desse aqui, super espelhado, pá. Isso aqui é só no Itaúna, velho. Muito massa aqui. Quem sabe de você querer ser entrevistado pelo Megazumor? Era eles que queriam ser entrevistados ali, ó. Por que que ele queria? Porque ele é de Itaúna. Ele trouxe 15 pessoas pra cá hoje. Você trouxe pelo menos algum contatinho? Eu trouxe meu namorado. O que? Se o Samuel estivesse aqui nesse momento, ele ia perguntar pra você. Como é que você fez pra conquistar ela? É tão linda. Muito charme, muito forró, muito Itaúna, muita praia, muita barra. Ele tem um diferencial? Tem. Ele dança demais. Ele é lindo, eu amo ele demais, ele dança demais. Então... Eu quero ver como é que é. O forró vai de Serra. Um dia aprenda ainda. Eu quero encontrar... Aroma aqui em Itaúna. Isso aqui é top demais. Oi, amigo, tudo bom? Tudo bem com você. Como é que tá a vibe hoje? Tá o melhor possível, graças a Deus. Esse ambiente aqui maravilhoso, essa galera bonita. Aqui em Itaúna. Só vibes. Só vibes, só vibes. Eu gostei dessa galera aqui. Olha que povo animado. Filma aqui, Ricardo. Filma. Filma, 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 filma. entrevistado eu sonho na nuque minas gerais a nuque passei na nuque furei meu pneu dois pneus então tem minha roda um boiola isso é uma bichona tanto lugar para o cara entortar a roda dele foi entortar a roda e na nuque eu não aguento um negócio de onde você é eu sou de camacho na cidade você é macho mesmo é verdade a macho de cama é bicha 3 mil habitantes 3 grande em grande metrópole minas gerais como é que a fofoca cidade pequena fofoca não fofoca lá rola solta inclusive eu gosto muito qual foi o babado pior que já aconteceu nessa cidade assim não precisa citar nome não precisa citar nome mas na minha cidade já rolou umas traições violentas eu só queria saber onde que essa entrevista vai passar tv mega azul claro melhor canal de cobertura de eventos do brasil superando a tv globo e essa jornalista superando fátima bernard já cheguei Não podemos estar melhor do que com um forrozinho desse, né mano? Olha, não tem como, o forrozinho é o que dita a tendência em Itaúnas. A casa tá maravilhosa, Parabéns ao Neto, toda a produção tá sensacional, uma estrutura jamais vista em Itaúnas, cara. O forrozinho tá show de bola. Você da produção. É, é isso. Parabéns à produção. É, né, a modéstia parte assim, né, não existe uma equipe por trás assim, deixou um trabalho perfeito, com certeza. Aí a equipe por trás deixou um trabalho perfeito. Deixou, por trás. Eu gosto dos caras que são abertos, a mente aberta, tudo aberta. É, não, a gente não tem preconceito com nada aqui, tá de boa. E tem mulher bonita demais, parabéns aos desenvolvedores. Graças a Deus, uma coisa que não tem faltado é a mulher bonita. A vibe é boa. A vibe é sempre boa. A vibe é outra. Olha aqui, olha aqui pra você ver. Tem até marca-texto aqui em Itaúnas hoje, ó. É facinho de achar. Esse aqui é o verdadeiro marca-texto. Oi, linda, tudo bom? Tudo jovem. Minas Gerais. Minas Gerais, com a cidade? Chama São José do Jacuri, bem interior de Minas mesmo. Mas você fala o ai? Fala o ai, lógico, é. Você sempre vem pra Itaúnas, a primeira vez? Primeira vez que tô vindo aqui, excelente, tô adorando. E cadê o boy? Sem boy, vim à procura do boy. Vim procurar um boy que é Itaúnas, o capixaba. É, o capixaba. Pode ser, serve nativo? Nativo serve, tem que saber dançar forró. Eu vou encontrar alguém aqui pra dançar o pé de serra. Alguém que saiba me ensinar. Você sabe dançar pé de serra? Você sabe dançar pé de serra? Não sei dançar pé de serra, mas quero aprender pé de serra agora com você. Então, eu não sei dançar forró, mas tô aqui disposto a aprender com você. Você me ensina um pouquinho do que você sabe, eu ensino um pouquinho do que eu sei. Como é que é, então? Me ensina. Dois, dois, dois pra cá pra iniciar. Pé de serra? Não, pé de serra não é assim não. Pé de serra é aqui, ó. Ele não sabe dançar não. Alguém aí que saiba dançar pé de serra, de verdade. Eu tô em busca aqui, Ricardo. Alguém que saiba dançar pé de serra. Eu tô procurando alguém que saiba dançar pé de serra, você sabe? Eu não. Como é que você vem pra Itaúna e não aprende? Você tem que aprender. Quem? O Diogo vai me ensinar. Quem é Diogo? Quem é Diogo? Não, nunca nem vi. Diego Lima, não conhece o Futebol Bré. Diego, Diego. Sabe dançar pé de serra? Sei. Pode me ensinar, porque eu não sei dançar. Claro. Peraí, segura aqui, Ricardo. Segura aqui que eu vou aprender a dançar pé de serra agora. Só que eu acho que eu tô procurando alguém pra dançar pé de serra. Mas eu acho que isso não é pé de serra ainda. Ainda não encontrei. Pé de serra ela sabe, você dança com ela. Peraí, você namora com ela? Eu namoro com ela. Eu que fiz curso, sei tudo de forró. Ele não sabe nada, mas eu... Ela sabe. Aí fica difícil, né, Migo? Mas eu ensino. Difícil o quê? Você sabe dançar forró? Não sei, mas assim, você tinha que saber pra dançar forró. Nunca, nunca. Nunca foi pé de serra também. Tá difícil. É lá de BH isso aí, ó. BH. Tá difícil, viu? Eu queria uma pessoa que soubesse de verdade dançar pé de serra. Mas o negócio tá difícil. E essa barba aqui? É estilo, né, velho? É nativo? Sim. É mesmo? Sim. Ó, eu acho... Agora, eu acho que o meu desafio acabou aqui. Eu encontrei um nativo de Itaunas. Pelo amor de Deus, eu acho que você vai ser a única pessoa que até agora eu encontrei pra realmente me ensinar a dançar o forró pé de serra, porque até agora eu não entendi. Se é de Itaunas, tem que saber dançar o forró pé de serra. É só a gente marcar que a gente dança. Eu queria aprender agora. Sou mestre. Não, aí não tem... Tem que ter música, né? Tem que ter música. É de Itaunas, mas não sabe também não. Sabe não. Você vai dançar comigo? Mas você sabe dançar, forró pé de serra. Eu tô te pedindo pra você dançar comigo. Ui! Vai dançar? Você é baiano? Sou baiano. Sério? Como é que é o seu nome? Lucas. Lucas, ó. Bora ver se ele sabe. Ricardo, eu seguro aqui mais uma vez. Até que ele sabe mesmo. Parabéns. Como é que foi o ano 2017 pra vocês? Foi bom, mas 2018 vai ser melhor ainda. Qual é a vibe ainda? Tem um sorriso farto. Eu gostei do seu sorriso. Obrigada. Não, é uma cantada. Mas pode ser. Mas tudo bem. Gostei do seu cabelo. Mas peraí, é de verdade? Claro que é de verdade. Solta, amiga. Ela tem cabelo lindo. Solta os cachos, que eu adoro. Eu adoro velho de cachinhos. Solta. Olha que lindo. Adorei. Você não tá mais bonita assim? Não, tá linda demais. Mas você tá solteira ou eu venho namorando pra Itaúna? Tô solteira. Você também vem solteira? Solteira. Ó, eu fiquei sabendo que Itaúna não é uma terra de pregação. Mas você vai pra pregação ou pra curtir, irmã? Pra curtir. Cara, eu gosto de menino de cachinhos e gosto de menino de cabelo liso. Mas é liso de verdade? É liso de verdade, ó. Pode molhar que não encolhe. Mentira. Eu nunca beijei mulher de cabelo cacheado. Pode ser a primeira vez, ó. Pode ser eu também. Mas pode não rolar, tá? Eu também nunca beijei mulher de cabelo liso. Então tu nunca beijou mulher? Tira. Tá ligado que eu tô mentindo aqui, né? Com certeza, claro. As cantadas são horríveis, não são? Tem que melhorar um pouquinho. A gente tá mais com o pessoal da obra de construção pra eu poder pegar uma parada lá. Lá vai essa. Escuta ela aqui. Existem dois dos tiros no bosque. O beija eu e o me beija. O beija eu morreu. Quem ficou? O deu. É melhor, o fuder é melhor. O fuder é melhor? Os bastidores, né? Então apaga a câmera que agora é nóis. Estou aqui com o prefeito de Conceição da Barra, o Francisco Itaúnas, que é distrito, né? De Conceição da Barra. Hoje recebendo essa nova casa. Referência em turismo. Itaúnas realmente é uma referência em turismo, não só pro Espírito Santo, mas pra todo o Brasil e no exterior também. Com essa nova casa de shows, a vibe que tá iniciando as suas atividades, certamente nós teremos um turismo mais dinâmico em Conceição da Barra, em Itaúnas. O asfalto que está chegando também em Itaúnas, recentemente, nos próximos meses, estará trazendo um grande desenvolvimento aqui pra nossa região. Irá ajudar essas casas de show. Nós estamos trabalhando não só esse asfalto, mas a interligação. Todo o litoral de Conceição da Barra com o litoral de São Mateus e Linhares, interligando todo o norte do Espírito Santo através de uma travessia de baus. Então, essa casa de show, a vibe, com capacidade pra 10 mil pessoas, realmente ela chega num momento muito bom, muito propício ao desenvolvimento do turismo no norte do Espírito Santo. Trazendo a vila de Itaúnas, demonstrando que Itaúnas tem um potencial em forró, é a capital do forró do Brasil e hoje está sedimentado com a casa que hoje está sendo inaugurada, a vibe. Trazendo a vila de Itaúnas, demonstrando que Itaúnas tem um potencial em forró, é a capital do forró, é a capital do forró. E ao som de 30 a 30, a gente se despede dos segundos dias de festa no vibe Itaúnas. É, rapaziada, o negócio foi muito bom, dançamos um forrózinho, curtimos pra caramba, fala mansa, teve também agora 30 a 30, se encerrando o segundo dia e olha, terceiro dia está chegando, Réveillon Armandinho. Então se liga no próximo vídeo aí, galera, se você gostou, dá like nesse vídeo aí, siga nossas redes sociais, Facebook, no Instagram e se inscreve no canal. Muito obrigada pela sua audiência, valeu! Tchau, vamos embora, viu galera? Tchau, tchau, partiu! Tchau, tchau! Me leva, me leva, me leva, veja, me leva, me leva, Vinha? Tá, te intro, me dáиц amarri. Me leva, porra, me leva, me leva, me leva, me leva, me leva, veja, se vê, se você é violento. E aí, assim, está, né, assim, está, né, vai, 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 vai. Você canta e faz milagreadas Que eu sei